Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. Agora é hora de priorizar a sua vida e a sua saúde com as dicas, com as conversas que teremos aqui no programa a partir de agora. Hoje eu quero chamar você para uma reflexão bem rápida que se encontra lá em Salmo 103, versículo 13, que diz mais ou menos assim. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Por mais que você se sinta fraco, muitas vezes, por mais que você se sinta que não tem condições, realmente essa é a nossa condição, somos pó. Graças a Deus que Ele se compadece de nós e hoje quer te dar uma nova chance para viver melhor. Com o Vida e Saúde que está começando só agora, eu quero agradecer você pela audiência. Quero convidar você também para interagir com a gente nas nossas redes sociais. NovoTempo.com.br Vida e Saúde é o nosso blog. Lá tem as receitas que a gente apresenta aqui, lá tem os programas com as atividades físicas que você quer começar a fazer aí na sua casa, com muita coisa boa. E também você pode acessar o Facebook, contar sua história para a gente, mandar sua foto, como é que tem sido o processo da mudança aí na sua casa. Está fácil, está tranquilo ou você tem lutado contra as suas vontades, contra o seu desejo de fazer as coisas erradas. Eu espero que você possa compartilhar e assim a sua história possa também inspirar outras pessoas que estão no mesmo caminho de mudança, viu? Olha só, o programa de hoje a gente vai falar sobre como engordar com saúde. E a gente trouxe aqui dois especialistas lá do Cevisa. Sejam bem-vindos, doutora Elson que é cardiologista e a Idilis que é nutricionista. Obrigada por participarem com a gente, viu? Obrigado. E hoje tem receita gostosa e muito prática aqui no Vida e Saúde. A gente vai fazer um shake de cacau com abacate. Olha só, que ingrediente maravilhoso, bem brasileiro. A gente tem aqui o cacau, a gente tem aqui baunilha que a gente vai usar para a nossa receita. A gente tem o melado que é rico em ferro, que dá energia. E a gente tem a castanha de caju, que é uma castanha também brasileiríssima, encontrada em muitas regiões aqui do Brasil. E outros ingredientes, claro, tem o cacau, tem a aveia. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o passo a passo dessa receita, desse shake facílimo que todo mundo pode fazer em casa. A gente tem o cacau, tem o cacau. Agora é o seguinte, não vale dizer, ai, Perú, não vou fazer. Tem muita gente reclamando, né? Ai, não vou fazer porque é muito difícil. Esse não dá para dar essa desculpa, tá bom? Esse aqui você pode fazer e se não tiver o abacate aí fácil, de repente não é épico, de repente na sua região é difícil encontrar, você pode substituir, colocar uma outra frutinha aí que seja, que se adapte a essa receita que a gente vai passar daqui a pouquinho, tá bom? Mas hoje o assunto é engordar com saúde. Antes de começar a receita, eu queria dizer, doutora, que esse é um tema bastante procurado. Assim, não tanto quanto emagrecer, mas engordar com saúde é realmente um desafio, não é mesmo? Bom, sim, é verdade. Nós temos visto ao longo dos anos, né, com o nosso trabalho, que às vezes é até mais difícil engordar do que emagrecer. Mais difícil engordar do que emagrecer. Por que será, doutor? Será que quem quer engordar acaba caindo nas armadilhas das comidas que engordam realmente, mas que não nos deixam saudáveis? É, eu acho que a ditadura da beleza também tem feito algumas mudanças na cabeça também de algumas pessoas, que acreditam que precisam engordar sem precisar também, né? Porque às vezes todo mundo acha, todo mundo está insatisfeito. Quem é magrinho está insatisfeito, quem está acima do peso está insatisfeito. Então, o que a gente vê é que muita gente tem um biotipo mesmo para ser mais magro. Mas eu acredito que para engordar tenha talvez a maior dificuldade pelo biotipo, pela genética, mas também tem uma coisa semelhante, né? Que é a persistência, tentar manter... As pessoas falam que comem muito, mas quando você vai ver, não comem tanto assim, quanto elas imaginam. Quem está tentando engordar. Quem está tentando engordar. Então, a percepção dela às vezes está meio, assim, diferente do que é realmente comer bem. Agora, como que é uma maneira... Existe uma maneira, doutora, da gente saber qual é o peso ideal para cada pessoa? Porque às vezes o que o doutor disse é verdade. Às vezes a pessoa quer engordar porque tem a ditadura da beleza, mas ela está dentro do peso ideal, está bem? Sim. Existe o IMC, mas ele não é tão preciso como um teste de bioimpedância. Que é um teste que faz toda essa verificação de quantidade de gordura, percentual de gordura corpórea, percentual de massa magra, que é a massa muscular, percentual de água. E nós temos esse teste lá na clínica, né, doutor? E ele dá para a gente poder realmente verificar qual seria o peso ideal daquela pessoa. Porque existem as pessoas que às vezes estão magras, mas tem muita gordura, né? Então é aquela falsa magra que a gente... Ah, você tocou num ponto muito interessante. Às vezes a pessoa é magra, mas ela tem muita gordura. Gordura seria a tal da massa gorda, que a gente fala, se tem massa magra, mas a massa gorda, então às vezes pode ter modelo, pode ter pessoa que é magrinha, mas tem excesso de gordura. Sim. Como é isso? É porque ela não tem massa muscular. Então a gordura acaba sobressaindo, né, prevalecendo, porque ela não faz atividade física, não se alimenta adequadamente. Então ela acaba sendo magra, mas não sendo saudável. Agora eu queria saber o seguinte, por que será você... Talvez essa seja a sua questão também. Por que será que tem gente que tem tanta dificuldade em engordar? E talvez seja o sonho de muita gente, né? Às vezes a pessoa fala, ah, queria engordar, ganhar um quilo. Às vezes fica super feliz, ganhou 100 gramas. Yes! Comemora! Por que será que tem gente que tem tanta dificuldade? O que acontece no organismo dessa pessoa? Então, como nós estávamos falando, existe o biotipo, né, da pessoa, às vezes já é a genética, é difícil, o metabolismo dela é muito acelerado, né, tem os hipertireoidismo também, que é um problema que faz com que a pessoa seja muito magra, né, não consiga ganhar peso. Então é um problema hormonal, né, então tem vários fatores. E tem o fator que nós estávamos falando aqui também, que eu já peguei, já recebi pacientes lá no consultório, no serviço, é que eles vinham e eu pedi um relatório do que eles comiam, né? E eles não comiam, simplesmente esqueciam de comer. O estresse, ele pode levar tanto a pessoa a comer exagero, como também deixar de comer, perder a fome. Então ele trabalhava muito, ele corria muito e ele não se lembrava de se alimentar, não tinha o tempo pra refeição. Mas o corpo, ele tem essa necessidade, esse estímulo da fome, né, aquela vontade de comer. Esse tipo de pessoa que de repente acaba se envolvendo demais em outras atividades e que tem uma agenda muito complexa pra seguir, ou às vezes nem é isso, às vezes a pessoa não tá priorizando a alimentação. Ela desobedece esse estímulo da fome ou ela não sente? Ela não sente, na verdade, ela não sente a necessidade. Porque ela tá tão preocupada com outras coisas que ela deixa passar. E passa o horário do café, passa o horário do almoço, quando ela vai ver, já tá à noite quase que não comeu nada. Pelo menos os pacientes que eu recebi com esse problema eram assim. Existe o perigo da gente comer demais e ingerir calorias que de repente não são interessantes pro nosso organismo? O que você acha, doutor? Sim, porque quem acha que precisa engordar tem que comer qualquer coisa em muita quantidade. E hoje a gente tem alimentos industrializados que tem uma alta densidade calórica, ou seja, é um alimento pequenininho que tem 300 calorias. Então não é tão difícil engordar se você consumir esses alimentos, mas eles também não são saudáveis, geralmente. Então se você der prioridade pra isso, você pode até ganhar peso, mas vai ser um peso que não vai te trazer saúde. Então a nossa prioridade, se é pra emagrecer, se é pra engordar, sempre tem que ser com saúde. Não adianta a gente fazer um... comer um litro de sorvete todo dia pra ganhar peso, né? Olha que eu conheço gente que tá nessa dieta do litro de sorvete todo dia pra engordar com todo custo. A gente preparou uma receita aqui que é uma proposta que até casa um pouquinho com esse nosso título de hoje, né? Que é engordar com saúde. A gente vai fazer o shake de abacate com cacau. A receita tá lá no nosso blog. Se você não tem acesso à internet, pede pro seu filho, pede pro seu sobrinho imprimir pra você, ou acessar pra você. Mas quer saber de uma coisa? Se você não tem a receita na íntegra, presta bem atenção no que a gente vai fazer aqui, pra depois você usar a sua intuição e os seus dotes culinários aí pra você fazer de repente de cabeça essa receita, que é uma delícia e super prática. Vamos colocar, o primeiro ingrediente aqui é o abacate. Vocês gostam de abacate, gente? Muito. O abacate é interessante nessa receita pra engordar, doutora? Sim. É uma gordura saudável, porém ele é bem calórico. Ah, tá. Então quem tá tentando perder peso deve comer com moderação ou não deve comer abacate? Eu recomendo uma colher de sopa, a duas no máximo. Tá. Se for no lugar de uma fruta, né, no meio, mamão papaya, uma banana. Então uma colher de sopa, uma e meia, por causa da densidade calórica. Bom, nessa nossa receita, a gente, então, acho que até pode exagerar se o seu objetivo é realmente ganhar peso, porque na nossa receita vai uma colher de abacate. É o que a gente vai usar aqui agora, olha. Vou colocar direto no liquidificador. Uma colher de abacate, vou ser bem generosa, porque... Eu não tô querendo ganhar peso, mas vou colocar aqui pra... Essa receita aqui pra aumentar o ganho de peso. Não tem problema, a gente vai aumentar um pouquinho. Aí o próximo ingrediente que a gente vai usar é a aveia. Aí você fala pra mim, ah, vai usar quanto de aveia, Teru? A proposta aqui é usar meia xícara, mas se você gosta de um negócio mais encorpado, você pode usar um pouquinho mais, não tem problema não, não vai fazer mal, tá? Então meia xícara de aveia. Ah, e também pode ser aveia em flocos, pode ser aveia flocos ou flocos finos, flocos normais. Não tem problema, tá bom? Eu gosto muito de simplificar os ingredientes. E a gente vai usar o cacau aqui. Cacau é um ingrediente que a gente usa bem pouco no Vida e Saúde. A gente usa pouco porque ele pode ser estimulante se usado em grande quantidade. Doutora, por ser um alimento estimulante pra quem tá tentando ganhar peso, ele também não é muito recomendado assim em excesso, não é mesmo? Exatamente. Ele acelera um pouquinho o metabolismo, né? Dá um pouquinho mais de energia, né? Mas não deve ser usado em excesso. Tá. Pra essa receita a gente vai usar também três colheres de baunilha. Extrato de baunilha mesmo, comum que você achar no mercado. E a gente vai usar também melado. Melado é interessante aqui. Sim. Melado já dá bastante energia, ele é bem calórico. E ele tem ferro, né? Previne anemia. Então ele é rico em vários nutrientes, além do ferro, né? A gente tá usando aqui cinco colheres de sopa. Se você não é uma pessoa que gosta de coisas muito doces, diminui um pouquinho. Mas o abacate combina com docinho, eu gosto bastante. E a gente vai usar também pra essa receita, meia xícara de castanha de caju crua e a gente deixou de molho. Olha como é que ela fica grandona, ela fica bem inchada. E tem muita gente que reclama de fazer leite de castanha. Ai, demora muito, dá trabalho. Nessa receita é legal porque você usa direto aqui, ela já vai se tornar um leite sem ter que coar, sem ter que fazer nada. E lembrando que sempre que usa castanha de caju crua, tem que deixar de molho, né? Porque tem um antinutriente que em excesso causa até intoxicação. Então quando usa crua, tem que deixar de molho. Tem que deixar de molho. Dica importante. E jogar água fora, né? Não pode utilizar água. Aí lava, despreza aquela água. Foi o que a gente fez aqui, doutor. A gente fez, então estamos seguindo a orientação direitinho. Agora, então a gente colocou o abacate, a gente colocou o cacau, a gente colocou o melado, a gente colocou a baunilha, a castanha. Tá faltando agora um líquido pra deixar a coisa toda funcionando aqui. Doutora, alcança pra mim uma travessinha de gelo que tem aí? Aliás, vou pedir pra você colocar aqui, por gentileza. Pra gente finalizar esse shake. E se você não gosta de abacate, eu diria o seguinte, experimenta fazer com abacate antes de dizer que não gosta. Porque quando a gente mistura mais o ingrediente, a coisa toda muda de figura. Então você pode experimentar. Pensa que se de repente você pode fazer isso aqui com banana, que também é uma fruta que dá bastante densidade pra receita. Você gosta de ir pra cozinha, doutor? Tô percebendo que você... Eu gosto, eu gosto sim. Tem uma certa intimidade com a cozinha. Na verdade, eu sou mais assistente da minha esposa do que... Eu vou sozinho, mas eu sempre tô com ela junto. Que legal. Ó, a gente vai usar... Acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais. Tem mais lá, doutora? Tem. A gente vai precisar de mais ou menos duas xícaras. E eu vou usar até essa xícara aqui do melado pra medir. Porque é isso que vai dar... Vamos precisar de mais ou menos o dobro disso aqui. Mais um pouco, né? Enquanto a doutora Adilis pega o restante do gelo, eu quero convidar você pra assistir uma matéria que a Rafaela Martins preparou pra gente. Do contrário de tudo que a gente tá dizendo aqui, pra quem quer perder peso. Eu acho que é o caso da maioria dos telespectadores. Então agora, exercícios pra quem quer perder peso. É o quadro em forma. O Vida e Saúde preparou pra você, no quadro em forma, quatro exercícios pra te auxiliar no emagrecimento. Você que tá sem dinheiro pra ir numa academia, procurar ajuda de um profissional, se liga nas dicas que a gente vai dar agora e entre em forma. Vamos lá. Então pra começar, a gente vai começar pelo famoso polichinelo. Deixe as pernas afastadas na altura do quadril, afaste os braços ao longo do corpo, não esqueça de respirar. Tá joia? E vamos fazer dez repetições. Sempre lembrando de tomar sua água nos intervalos. O próximo exercício, ele se chama Afundo. Porque nós vamos colocar um joelho à frente do outro, uma perna bem à frente da outra, e descer o joelho de trás no seu limite. Sei quem consegue ir mais, de forma mais profunda, mantenha a coluna bem reta e vá no seu limite. Faça cinco repetições em uma perna e alterne. Faça cinco repetições na outra perna. Pro próximo exercício, que é um agachamento, se você estiver sentindo muita insegurança pra fazer, coloque uma cadeira atrás e o movimento é como se você fosse se sentar mesmo. Joga o quadril pra trás e leve os braços à frente pra te ajudar com o equilíbrio. Não se esqueça de soltar o ar na frente e volta respirando. Pra esse exercício, nós vamos utilizar alguma superfície que você possa se sentar. Pode ser um banco, uma cadeira. Coloque os braços ao lado do seu quadril, afaste o quadril do banco da cadeira e vamos flexionar os cotovelos e esticar. Lembrando sempre da respiração. Cada exercício é adequado que você repita de oito a dez vezes. Depois você pode repetir a série toda. Muito obrigada pela atenção e essas são as dicas do quadro de hoje. Que legal, atividade pra perder peso. Quem quer ganhar peso, quem quer ganhar massa, também precisa fazer atividade? O que vocês acham? Precisa sem dúvida nenhuma. Os exercícios que foram mostrados, por exemplo, tem uma... Na verdade, o primeiro exercício polichinelo é mais um aeróbico, né? Mas também usa bastante a musculatura. Também pode ser feito de todos os outros pra ganhar massa muscular, pra fortalecer. Então, muita gente acha que não pode fazer exercício nenhum se quer ganhar peso porque gasta muita energia. Mas se não fizer exercício, não vai ganhar massa magra. E vai só acumular gordura, que nem sempre é o caso, né? Não é interessante você ganhar muito peso de gordura. Então, fazer exercício físico vai ajudar a ganhar massa? Vai ajudar a ganhar massa. Talvez uma caminhada não ajude a ganhar massa. Mas um exercício como até subir escada ajuda. De fortalecimento muscular. De fortalecimento muscular. Mas uma hidroginástica que é aeróbico, ele também ganha massa muscular. Uma natação também ganha massa muscular. Então, tem vários exercícios que misturam as duas coisas. Então, a hidroginástica que é bem interessante pra todas as idades, né? E não tem nenhuma sobrecarga em articulação. Também ajuda a ganhar massa muscular. Tá, vou bater o nosso shake e eu quero conversar mais com vocês sobre esse assunto. É... 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 Tá bem cremosão. Eu vou confessar pra vocês que eu prefiro uma coisa não tão grossa. Eu vou colocar um pouquinho de água. E o liquidificador de casa, às vezes, não é tão potente como esse aqui. Esse aqui é bem potente. Eu gosto dele. Mas, aí você vai ajustando aí de acordo com o seu gosto. Tá bom? Maravilha. Tá bem cremoso. Fiz uma bagunça aqui, gente. Mas, acho que agora... Agora vai, né? Tá bem cremoso. Tá delicioso. Eu... Acho que esse shake... Acho que esse shake dá pra gente tomar que horário, doutora? Olha, seria bom logo de manhã, né? Pra dar uma energia, pra dar um... Suprir, né? Complementando o café da manhã. Que a melhor refeição que nós devemos fazer no nosso dia é o de jejum, né? O café da manhã. E o abacate tá bem energético, né? O melado. Olha a consistência que linda que ficou. Ficou bem cremoso. E tá um cheiro bem gostoso. Vocês estão conseguindo sentir aí a baunilha junto com o cacau? Uhum. Agora é o seguinte. Tem gente que acaba recorrendo a outros recursos pra engordar também. Como, por exemplo, os suplementos alimentares, como os remédios pra engordar. Existe um mercado também muito ativo nessa área que precisa ser olhado e escolhido com bastante moderação, não é mesmo? Sim, doutora, hein? Os remédios? Existe uma febre, eu acho que hoje em dia, da proteína. Febre da proteína. Então, as pessoas hoje consomem muito mais proteína do que elas precisariam com essa questão de ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular. Então, isso é um problema que vai sobrecarregar rinho, vai sobrecarregar fígado, dependendo do suplemento. Então, eu diria que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de maneiração. Uma pessoa normal no seu dia a dia precisa de 0,8 gramas por quilo de peso de proteína. Uma pessoa de 70 quilos vai precisar de 55 gramas de proteína num dia. Quem tá fazendo muita atividade física e precisa ganhar massa, precisa de 1 grama por quilo de peso. 1,2, 1,2. Um halterofilista vai usar no máximo 2, 1,5 e as pessoas usam muito mais proteína do que elas precisam. Será que a gente não tá vendo, de repente, um exagero? Porque esses atletas de alta performance, eles realmente têm que ter uma dieta diferente, né? Eles estão com outro objetivo. Mas isso não tá migrando pra vida do cidadão comum, esse tipo de dieta? E muitas vezes, o que é pior, um atleta, ele tem o suporte de um especialista ali orientando, calculando o que pra ele é essencial. Agora, as pessoas fazem isso de maneira indiscriminada. Aí é que mora o perigo, não é não? Esse que é o problema. Porque muitos me procuram, mas já fazem uso. E um uso totalmente, como você falou, indiscriminado, né? O exagero, o excesso, às vezes não acarreta no momento, ele não sente os malefícios, os efeitos colaterais. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos... Aquilo vai acabar fazendo mal. Sim, o fígado, o rim dele vai ficar realmente sobrecarregado. E a gente vê... Vou fazer um agrado aqui, o efeito. Que não... gasta-se muito dinheiro também, né? Com esses suplementos. O que nós poderíamos estar usando, uma castanha, como aqui esse shake, né? Tem gente que fala que comer saudável é caro, né? Mas se gasta muito dinheiro com... Gasta-se muito mais os suplementos, né? E nós temos aqui uma ótima fonte de proteína. Quero até mostrar antes da gente degustar. Olha, o meu ficou meio melecado aqui, mas o de vocês eu vou deixar bonitinho. E vocês viram, em pouquíssimo tempo a gente conseguiu fazer isso aqui, enquanto a gente está conversando. Vamos sentar naquela outra mesa? Vamos lá, eu vou levar o shake pra vocês. E a gente tem mais conversa pra falar desse tema importante. Como engordar com saúde. Eu conheço pessoas... Doutor, por favor. E vocês disseram que gostam de abacate. Então, eu espero que esteja a contenta de vocês. Eu conheço pessoas que, de repente, começaram essa loucura por engordar. Engordar e, de repente, começaram a comer todo tipo de coisa e se tornaram feias. Estou falando de estética agora. É aquele engordar que deixou a pessoa inchada. Que deixou a pessoa que a saúde não estava mais resplandecendo na pele. Não estava mais mostrando fisicamente ali. Quando a pessoa engorda. É difícil engordar. Você disse no começo do programa. É mais difícil engordar, às vezes, do que emagrecer. Boa notícia pra maioria de nós, né, gente? Querem muito emagrecer. Existe um caminho que é melhor, não é mesmo? Sim. Os alimentos, eles são saudáveis. Nós podemos usar aqui como essa receita o abacate, a castanha, a pasta de amendoim pra passar no pão, o melado, o mel, a aveia, a granola. Então, são alimentos saudáveis. As frutas secas, né? Que se usado com mais quantidades, em maior quantidade, você vai estar tendo esse suplemento. Que você não precisa estar indo em coisas artificiais, né? Suplementos químicos, que não são naturais. Que o nosso corpo também pode ter uma rejeição e pode ter efeitos colaterais também. Então, eu sempre, eu trabalho com pessoas que fazem atividade física, que querem fazer, ganhar massa muscular, que vão frequentadores de academia, né? E vem pedindo todos esses suplementos que a gente encontra no mercado. E eu coloco alimentos, né? Claro, se usamos alimentos, se usamos... É o caminho mais curto, mas a gente precisa entender que Deus fez as coisas que são mais importantes pra gente do que a gente fazer, usar os atalhos. Sim. Quero agradecer a participação de vocês no Vida e Saúde e dizer que as portas estão abertas pra outras conversas por aqui, viu? Obrigada. E você que ficou com a gente, a gente, vocês gostaram do shake, gente? Nem dei tempo de dizer, né? Delícia. Você que gostaria de receber a revista Fique Leve em Casa, olha só, ela tá aqui. Ela é um presente pra você. É só acessar o nosso blog, novotempo.com, clica lá no ícone, preenche todos os dados e você vai receber esse presente da TV Novo Tempo pra você, com conteúdo de qualidade. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Se você gostou do que assistiu aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra vídeos, receitas e muito conteúdo do Vida e Saúde. Então não esquece não, se inscreve aqui no nosso canal. Tchau.